Abensam. Neofasicomoresses of your footers. Neomecanistic and way tracker. Ó, eu trago a câmera pra ti. Ô, põe o negócio aqui na mão. Não tá dando choque? Assim? Não tá dando choque. Ó, não tá dando choque, ó. Beleza. É, eu devia ter gravado. Tá dando choque? Meu c***, eu pus... A meia pé da p*** ligou aqui. Ai, c***. Ai, c***. Tá ligado agora? Tá ligado. Não, eu acho que é por causa que tu tá com tênis, cara, e tu não tá encostado em nenhuma parte no chão. Ah, não. Eu não tô no chão. Borracha? Eu, o Gustavo e o Mineiro, que nós levamos choque, nós tava com o pé aqui... Tu encostou no chão, cara. Tu encostou no chão, briga. Ele tava ajoelhado e eu tava encostado nele e o Mineiro se encostou no acerto também. Ai, c***, tá f*** mole. C***, você vai ser que vai ter borracha? Dá aqui a câmera pra mim, cara. Vai que vem pra a câmera. Meu, que desafio, cara. Me deu um choque do c***, velho. Cara, não é um chocão, assim. Só que, tipo, o problema é que eu tenho aqui. Aí, aqui, que mexi, cara. Aqui, tipo... Aqui... Se quiser você. Um兩個arkanbo. Não μας estamos. Se quiser.